O Dia da Consciência Negra, comemorado hoje, relembra a importância de refletir sobre a posição dos negros na sociedade, inclusive sobre a luta que eles travam por oportunidades iguais. E é por eles lutarem tanto que também conseguiram espaço nas universidades. Hoje a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia é a mais negra do Brasil, com mais de 80% dos estudantes declarados negros. No curso de Medicina são 40%. Pedro tem 20 anos e veio de um quilombo, na zona rural de Salgueiro, em Pernambuco, para estudar Medicina em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. É negro e tem orgulho dessa conquista. Para mim hoje é uma vitória, com certeza, e no dia foi mais ainda uma vitória. Eu me lembro de ter ligado para minha mãe e ter dito, a senhora está doente? Ela ter dito, como assim? Eu disse, está precisando de uma consulta? Ela disse, não, mas por que? Eu disse, porque a senhora vai ter um médico na família. Eu me lembro que ela começou a chorar, começou a gritar. A Jéssica Ícaro, também estudante de Medicina, são baianos. Ela é de Salvador, ele de Candeias. Entrar numa universidade pública para fazer um curso tão disputado foi uma vitória. E conseguir se manter longe da família é uma luta diária. Por mais que a sociedade tentasse dizer que não e tentasse me deslegitimar, minha família sempre me apoiou quanto a isso. Então, para mim, isso é uma vitória, né? Para mim, para minha família e para a população negra, porque eu estou ocupando um lugar de privilégio e eu estou representando eles aqui. Quando eu cheguei foi extremamente gratificante, porque eu percebi que aqui nessa universidade a gente tem uma política de permanência. Ela não garante só o acesso desses estudantes negros, mas como tem uma política de bolsa, de auxílios que garantem que esses estudantes negros permaneçam aqui nessa universidade. Esses estudantes cursam Medicina na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a mais negra do Brasil. Aqui, 83,4% dos alunos são autodeclarados negros. Em Medicina, são 40%. Mas qual o diferencial da UFRB? Uma primeira questão é que existe uma política da universidade de inserção dos estudantes negros e de baixa renda. Então, para a gente conseguir que esses estudantes, esse perfil da população ingresse, a gente precisa pensar em medidas, em políticas, que são políticas reparadoras, a partir da história que a gente tem no nosso país, que permitam que essa população ingresse na universidade, que é um direito da população. O curso de Medicina da UFRB começou em 2009. Aqui na universidade, os estudantes precisam fazer primeiro o bacharelado interdisciplinar em saúde, só depois Medicina. Um total aí de sete anos. Isso se não tiver greve. Ana Paula e Arisne já estão no internato. Se formam em 2021. Hoje em dia, é assim, pelo menos para minha mãe, que é minha grande referência familiar, é o maior orgulho. Eu acho que é, como ela mesmo diz, é o maior presente que eu pude dar para a vida dela, né? Que é, usando palavras delas, a certeza de que ela fez um bom trabalho. Eu sou a única na família que conclui, vou concluir na universidade pública, em um curso que é supervalorizado, que é a Medicina. Então, eu vejo que é um exemplo também para as pessoas que estão vindo, para as crianças da minha família que estão vindo, que pelo menos vai ter um exemplo na família. A primeira turma de Medicina da UFRB, que começou em 2009, se formou esse ano. Em agosto, foi a colação de grau. E agora, em novembro, a grande festa. Da turma de 29 formandos, 12 se autodeclararam negros. Bem, a gente foi atrás de um recém-formado, lá no distrito de Macaúbas, zona rural de Sapeaçu, onde a única unidade de saúde da família atende, em média, 30 pessoas por dia. E o único médico do posto é o doutor Vinícius. É nesta sala que o doutor Vinícius atende de segunda à quinta-feira, das sete e meia da manhã às quatro e meia da tarde. Ele tem uma hora de almoço. Aí, eu vou tentar já falar com ele aqui. Licença, doutor. Bom dia, tudo bem? Bom dia, princesa. Assim que terminou a consulta, ele conversou com a gente. Contou que é de família humilde, nasceu em Salvador, mas veio para o interior com 14 anos. A mãe é caixa de uma farmácia em Santo Antônio de Jesus. E o padrasto faz e vende biscoitos. Ele estudou em escola pública, mas conseguiu bolsa num colégio particular. Sofreu e ainda sofre preconceito. Os corredores, eu escuto isso. Nossa, é isso que é o médico? Não, ele não é médico. Coisas do tipo, assim. Sou médico, sou formado pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, com muito orgulho disso. Estou totalmente habilitado para trabalhar em qualquer lugar daqui do país. Coisas do tipo, assim.